É o pau, é o pé, quem é a Dilma caindo? É o Temer de vice, presidente assumindo. É um pato gigante adornando a Fiesp, e a camisa amarela padrão CBF. É um golpe de Estado, é o agente da CIA, delação premiada, condução coercitiva. É uma TV na Globo, é a Folha Estadão, é o PT se aliando pra nova eleição. É o Gilmar do Supremo, é um filho da puta, candidato tucano ganhando a disputa. É um pastor evangélico, é um policial, é uma estrela pornô dando lição de moral. É o professor de história, é o ataque racista, é o discurso homofóbico da feminista. É uma escola ocupada por quem quer estudar, é uma greve abortada antes de começar. 2016 não quer terminar não, 20 anos sem saúde ou educação. É a pau, é a PEC, é a Dilma caindo, é o Temer de vice, presidente assumindo. É o juiz Sérgio Moro, é o MBL, é o fã do Bolsonaro, o filho do Mengele. 2016 não quer terminar não, 20 anos sem saúde ou educação. É a pau, é a PEC, é a Dilma caindo, é o Temer de vice, presidente assumindo.